A oportunidade de estarmos conversando com a relação do seu banho e tal, e dizer assim, em primeiro lugar, acho que foi uma bela constituição política, aqui a presidência da Assembleia Legislativa, a constituição dos cargos na mesa também, entre as mudanças de última hora e por um tempo importantes, e eu tenho, obviamente, prestigiar a Constituição dos nossos quatro parlamentares, e dizer que em termos nacionais, eu estou acompanhando e ajudando, eu sou mesmo do território nacional, a TVT, então eu acho que obviamente adianto o mesmo com a Constituição da Assembleia Legislativa pelas instâncias paritárias e nas relações políticas, né, com a relação do governo, entre muitas grandes. E dizer que, para um governo que tem 30 dias, é um governo que já realizou, fez mais, muito mais, do que os quatro anos de desmano do governo anterior. Basta você pegar a agência internacional do presidente Lula, onde ele já sei com quem criou o valor, as lideranças mundiais, inclusive, que ele recebeu, né, com essa semana, com o ministro da Alemanha, está indo para os Estados Unidos, esteve na CELAC com o presidente da Argentina, do Dubai, com todos os presidentes, né, com o nosso presidente, e também nas iniciativas extremamente importantes para as questões inimagináveis. Mas se a gente, se alguém nos relatasse o que o governo que nos antecedeu fez, claro, o povo Yanomami também a gente não ia acreditar, entende? Então agora todas as medidas para que possa ser dada a segurança, a condição, digna, né, de vida, para a cidade universal é muito importante. Além disto, as medidas, né, econômicas que estão em andamento, de reclamada, né, das políticas públicas para atender os que mais precisam. Então eu estou muito feliz, né, com os desafios. Estamos um pouco, assim, acompanhando, né, como a certa, a preocupaçãozinha, de que eu sei assim, o mesmo caso lá da agressão do Senado, mas eu, como ex-senadora, ainda dito no bom senso. O Senado da República é um risco de dilema, mas pelo que aconteceu, né, o Senado não vai apostar em alguém que defende, que defende, que defende, que defende, que defende o Estado do Senado. Então o que estamos aqui acompanhando e deixando o papel de tudo certo? Santa Catarina é prova inequívoca do mundo, que quando tem um governo sério e responsável, se desenvolve, tem obras, tem investimento, que não conhece o governo durante 13 anos de governo.